O povo na rua, golpista, reclua! O povo na rua... Brasileiros, patriotas, meus conterrâneos, as bandeiras de luta pela democracia, pela estabilidade social, pela inclusão social, contra a corrupção, contra golpes, sempre foram as nossas bandeiras de luta. Não podemos permitir que fascistas ou arrivistas tirem elas das nossas mãos. Elas são as nossas bandeiras. Pagamos muitas vezes, muitos companheiros pagaram com a vida. Pagamos com prisões por defender essas bandeiras. Então, no dia 18 de março, agora, sexta-feira, às 4 horas da tarde, vamos às ruas com as nossas bandeiras, as bandeiras brasileiras, verde e amarelas, ver as bandeiras nossas contra a corrupção, pela moralização. Eu também concordo com todos os brasileiros. Queremos todos os corruptos na cadeia. Todos! Eu falo todos, e não apenas um ou um partido. Que os juízes julguem com isenção. Que prendam, que interroguem, que julguem e que condenem todos os corruptos. Sempre foi nossa bandeira de luta. Não vai continuar deixando de ser. Então, dia 18 de março, vamos às ruas. Na luta pela democracia, pelas conquistas sociais em apoio à Lula. Vamos juntos, com as nossas bandeiras. A minha bandeira é verde e amarela. Meu coração é vermelho. E juntos, nós queremos um Brasil melhor. Sempre quisemos. Sempre pagamos alto preço por isso. E não vai ser agora que nós vamos fugir da luta. As bandeiras são nossas. Dia 18 de março, às 4 horas da tarde, na sua cidade. Procure o local e esteja lá. Defendendo a democracia, defendendo as instituições sociais, a justiça social e Lula. Um abraço. Não vai ter voto! Não vai ter voto! Não vai ter voto!